Eu paguei 36 por causa que eu pensei que aquela porra lá era... Era o Lund e eu não sabia que era para o parque, era pacote, daí eu comprei por 36, eu não pedi reembolso. Ô Pedro, eu podia pedir reembolso, mas eu pensei assim, não, não vou arriscar, daí eu vou lá, peço reembolso e o pacote some e não aparece mais, tá ligado? Mas eu acho que não. Oi? Bora Pedrão, bora Pedrão. Bora. Hoje eu não estou bom não, hoje eu estou jogando uma batata, beleza Pedrão? Mas ontem eu até que fui bem, eu fiquei em primeiro numa que a gente perdeu e em terceiro, em terceiro noutra que a gente ganhou. E nessa que eu fiquei em terceiro, o primeiro era um AK e tinha um AK do outro lado que não fez nada, cara. Eu fui melhor do que o AK que estava do outro lado, cara. Pedrão, a primeira bala do dia já de M4 foi na cabeça do meu parceirinho, Pedrão. Ô Pedrão, bora jogar um edge depois, Pedrão. Rapaz, talvez. Caralho, o som está alto aqui. Ola... Ola Ola Oi? Só que ele vai comprar um de� противidade. Ola Oh Calma aí, dá pra fazer quando você quiser, tá ligado? Só que você tem economia. Só isso? É. É economia e população. Olha, eu tô no banheiro. Cabe aí, cabe aí. Não, pera aí, já tem... Eu vou bem, então. Quem tá a liga? Tá onde, verde? Tu tá onde, verde? Tô na B. É B, porra. 3B. 3B. 2B, eu acho. Mata ele, velho. Ai, levei. É, Pedro, eu acho que a senhora de aqui manhou pra nós, já. Uhum. E a senhora de aqui manhou pra nós. Isso. Vem trollar que a gente pega. Vem trollar que a gente pega. Pô, Pedro, tem um jogo muito melhor que vocês tivessem. É, eu sei valorante dos bichinhas. Não, 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 Valorante, não, pô. É, eu acho que... Ih, 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 ih. Ó o cabacego, velho. Ó o cabacego, ó o cabacego. Que bicho mesmo, velho. Ele é de quê? Ele é de quê? Ele é de segunda guerra mundial. Mó fudido. Como é? O que faz na segunda guerra mundial? Luta. União Europeia, ética, Estados Unidos e Alemanha. Ah. É, tirotei. E tem quanta gente joga no trem? Ah, sempre que, ó, aqui tem 15 players de cada lado. Mais no servidor. No servidor? Ah, mas que tem muita partida, sempre tem partida. Ah, sim. Tem liga ainda. Fica um minuto procurando e daí acha a partida. Caralho. Ah, tem dois, tem dois. Tem rua, tem rua. Banheiro, banheiro, banheiro. Ah, não. É, com a te esquina, que jogo. Pegou. Pegou. Só rode. Mano, em cima, nessa direita tem, ó. É gratuito, ó, viadão. Ah, vai ser gratuito. O bicho é cego, velho. O bicho ia plantar sem olhar, mano. Sem dar clear. O bicho é cego, velho. Ah, mas a gente tá jogando com um dos cabacegos, ainda tá morrendo. Só que a gente joga os que começa com uma arma meio ruinzinha e vai evoluindo, tá ligado? É tipo o Combat Charms? Não, é tipo um Battlefield. Ah, mano, Battlefield é da hora. Só que é de graça, né? Eu tenho Battlefield 4. Caralho, queria ter. E com todas as expansões. Quer que eu tenha Battlefield 4 também? Não, mas com todas as expansões? Eu tenho 3 com todas as expansões, 4 eu só tenho com 1 expansão. Mas eu quase não jogo, Beth. Que maravilha. Eu já peguei já. Pedrão, eu pego os dois. Pô, esse jogo é muito bom, cara. Tem carro, tem tanque, tem avião, tem de tudo. Calma aí, Junior. Tô no clutch aqui, caralho. É 3 giguinha, véi. 3 giguinha. E aí, boa. Boa, 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 boa. É 3 giguinha só, Junior, mas é pixel, pixelado? Não, pô, compartilha a tela pra tu ver. Não, cara, a gente tá jogando. Qual é o nome mesmo? Heroes and the Generals. Ah, eu sei, tem na Steam. Eu tenho ele na minha biblioteca. Mas nunca joguei. Eu achei que era tipo aquele dungeon, a Rhydon Dungeon lá. Mas ela passa o período. Olha o tank, nego, eu fudeu, eu fudeu, eu fudeu. Olha o tank, nego, eu fudeu. Olha os panzeros dos alemão vindo, nego. Já procura o ponto do mogul. Laying down smoke. Amo seus russos, filha da puta. Tá bem, tá bem. C4 vindo pra cá. Caralho, cara, já tá marotado ali na água. E eu não vi meu ponto cego, velho. Puta que pariu. Entrou lá, entrou lá, entrou lá. Caralho, tá difícil, velho. Essa aqui tá difícil, eu tenho que começar a matar. Você tá louco, pai? Você tá louco, eu também? Tomar no túmulo? Eles me abandonaram aqui, me abandonaram aqui, negão. Oi, negão. Ai, negona. Ai, negona. Ai, negão. É o Junior com esse papo de negão aí, meu parceiro. Oi, Junior. Você é o preconceituoso. Que põe de papo é esse aí, caralho. Preconceituoso. Eu não, velho. Não mexe com o negão, não. Porra. Eu acho que tem um tanque atrás de mim. Não, não sei. Tem full, não. O meu hot. Tem mais não. Eu morri, morri. Bomba tá balão. Caralho. Caralho. Oi. Quero jogar de quê? De que o quê, meu parceiro? Já, meu. É um russo ou americano? Eu gosto de jogar de... De... De brasileiro. Não tem brasileiro nessa porra. Arruma uma, fi. Dá-se aos paredes, parceiro. Muito obrigado, Junior. Você é legal. Arruma um BR pra nós jogar aí. Um quê? Arruma um BR pra nós jogar. Não tem brasileiro, porra. Mas, caralho, é um. Um ponto aí, Paraguai. Vamo lá. Vamo lutar nessa porra. Vamo combinar lá. Vamo expulsar esses alemão dessa aqui. Tá, liga. Caralho, já foi. Luta. Pedrão, o pai tá chato. O último tá aí embaixo aí, ó. De AK. Tá na liga aí, porra. Caralho, eu tô ruim hoje. O cara vai matar todo mundo mesmo, namorado. Eu tô ruim hoje, cara. Minha vista tá... Todo mundo, Pedrão, bagaçando. O Xandão, tá ligado, Pedrão. Tá aqui, é o Xandão. Minha vista tá... Tá esquisita. Se com esse óculos, parece uma tampa de garrafa, Pedrão. Ih, dois, 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 dois. Caiu não, porra. Ah, filha da puta de camper. Ah, pode ser. Ah, não, deixa aqui. Ah, caiu, caiu. Ah, e o jogo tem bastante campo. Eles são bem legalzinhos pra passar raiva. Mata ele, o verde, caralho. Mata o cara, porra. Espera, relaxa, é, relaxa. Relaxa, é, relaxa. Tapa B, amarelo. Melhor guardar, não? Pela eco? Não, dá pra nadar o cara. Eu disse aí, tá a minhada. Flávio de fogo. Tá aqui, sem saída. Aê, finalmente matei um. Com essa vista aqui, doida. Acho que não. Foi o primeiro que eu matei, foi o primeiro que eu matei. Ô, Pedrão, pistola é agora, mano. Eu abri pra matar o cara, o verde também abriu, mano. E o cara me matou e o verde não cobrou o cara, véi. Você bota a festa, né? Ai. Ó, deixar aqui o fundo deles é meu. Tá fundo mesmo. Já tem balão aqui. Ai, eu tô ruim hoje, véi. Puta que páreo. Au. Tem que me concentrar, véi. Entrando no fundo. 9, 86. Mas 4B. 4B. C4B. Cuidado com o ar, C4B. Cuidado com o ar, C4B. Até que eu olho, por causa. Pode ficar de boa, pode ficar de boa. Ô, Verde. Não tira a mira, o cara tá na tua cabeça Pô, a cabeça do cara Tá na tua mira, pô Vai, atira feijão na cabeça dele, fio Atira feijão na cabeça dele, fio Valeu, Duncan O verde não sabe atirar feijão na cabeça do cara, pô Porra, verde Chupa, alemão de merda, morreu Chupa, alemão Essa parada a gente chama os caras de negão Agora chupa, alemão Ih, rapaz, tem um negão e um alemão Tô um loiro dos olhos azuis aí, hein Tá porra, isso aí, junho Não junho, não junho, você tá piorando Sua situação aí, meu parceiro Tô não, tô não Tô tranquilo Também vão comemorar assim quando começar a jogar Dê, 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 dê C4P Vocês vão comemorar, é isso? E se vão comemorar assim Cara, eu tô ruim pra jogar com essa vista Minha vista tá doendo Não sei porquê Não, mas é só hoje, cara Nos outros dias ela tava ok Eu não sei o que eu fiz hoje Que ela começou a doer Ó, eu dou essa arma aqui pra alguém Se alguém tiver sem dinheiro Cadê? Alguém tá sem dinheiro? Me dropa uma pistola Me dropa uma pistola aí Me dropa uma pistola aí Bem, Pedro, mas aí você tá sem dinheiro, meu parceiro Eu tô sem dinheiro, eu sei Por que você dropa uma pistola aí Por que você dropa uma arma pro cara? Por que eu tô pior Pega aqui, Verge Pega aqui, Verge Tá melhor do que eu, pô Eu tô pior que ele, eu dropo pra ele, pô Vamos lá, de mata feijão, galera Mata feijão Fundo, 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 fundo Mas tá aberto Vai tomar no cu, mano Oi Véio, tinha cara no fundo já Ia passar pelas costas Ainda veio o cara lixeira Não tinha como não Sem chance, véi Sem chance Peraí, rapaz Que eu tenho que começar a matar nessa porra aqui De algum jeito Se eu não começar a matar Eu tô com 16 kills, mano O segundo time tá com 8 Eu tô com 1 Uma kill Ontem eu fiz 25 kills Fiquei melhor do que os dois times, pô Ontem eu tava Ah, já morri pra um costinha, véi Tem mais do meio, tem mais do meio Tem mais do meio Uh, carai Minha vista hoje tá me trolando É, tô no meio Menos um 87, véi Tô no meio Tira a cara Só os... Mano, os caras é burro, véi Três liga, três liga Ô, três cimento, três cimento Meu Deus Rapaziada, ali Não ruxa, mano Isso que é muito bom, mentira Ele tá ruxando, mano O cara tá teleportando, velho O cara tá teleportando Ele sim Mano, seu fiado É a net do verde, véi Não, não é? Mano, os caras é burrão, Pedrão Os caras tá tomando no cu E tá indo, véi É a terceira vez que os caras Perdem a porra desse jogo aí Desse out Boa, amarelo Tô contigo e não abro Carai, véi Muda de posição, véi Vai pra B, vai pra B Vai tu pra B Não, vai tu pra B Deixa aí, eu vou ligação Vai pra B Sério, pô Vai pra B Sério, pô Vai pra B Ah, mano Dá pra comprar isso aqui Mas, véi Tu na B É porque a gente não espera Tu na B, pô Aí tu surpreende eles Tá ligado? Eu não espero ninguém na B, não Pois é Tá entendendo? Tem rua, tem rua Bomba TR, base TR Olha esses caras jogando só de P90, véi Avança aí, amarelo Tem mais aí, pedrão Tem mais um, vai passar Mais um, mais um, mais um Ai, que merda, véi Hoje eu não tô pra clicar, mano Hoje eu não tô pra clicar, véi O que é que é que é 37, véi Tá pra lá, tá pra lá, rapaziada Tá pra lá Ô, Pedro É melhor tu vir pra esse jogo aqui que eu jogo Ô, véio Para de atrapalhar, mano Eu já tô com a vista ruim, cara Tu ainda quer ficar falando aí Ô, você quer que a gente jogue uma de Heroes and Generals? Mas ainda tem que instalar, véi É A gente instala pra jogar outro dia Não, outra hora tu instala Eu vou instalar Ô, verde cego Aí, não Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Vocês estão perdendo de quanto? Vocês estão perdendo de quanto? A gente tá ganhando, caralho Quanto? 7x5 7x5 Ai Um eixo? É Tá, pra você não ficar falando aí nos ouvidos da gente A gente vai Tá, depois nós vamos um age E é prometido, hein Tu vai instalar E de noite tu vai instalar o Heroes and Generals Tá, vou estourar a cota do meu HD E vou instalar Porque o meu HD já tá no limite Tá Hã? 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 É Pedro Eu, eu fui o canal no... Eu fui o carro Tira a cara Tira a cara Hã? Então, véi Deixa eu me concentrar Deixa eu me concentrar, por favor A minha vista não tá ajudando Não, velho, eu só fiz isso uma vez Chora quando eu fizer a segunda No próximo round Ai, meu filho Olha isso, velho Tá tudo no bombear já, amarelo Marota aí, fica aí, guarda a arma Vai, vai, se esconde aí, guarda a arma Não, mano, eu vou comprar essa porra Dessa P90 também, velho, vai tomar no cu, mano Os caras só jogam com essa merda Pô, minha vista tá doendo, velho Eu não sei porque que ela tá doendo, tio Cara, a P90 nem é tão roubada Porra, amarelo Porra, amarelo Ah, a P90 nem é tão roubada Sabia se o cara sabe Não, mano, a P90 o cara só anda pra frente E atira, velho Antigamente eu jogava de alfa Eu dava a cada tira Eu acho mais roubada que a P90 Comprei um 12 Eu comprei uma 12, velho Só tá pipoco nesse filha da puta Comprei uma Fire 7 aqui, vermelhinha, ó Do Foster É a maçã do amor? É a maçã do amor Do Forrester Não vou roxar não, pô Não vou roxar não, você vai ter nada Não vou roxar não, pô O meu liga Subindo liga Tá menos 92 C4 tá B, C4 tá B Tem a W no fundo Vai C4 tá B, vira todo mundo B, rapaziada Só pra trazer C4 Boa, Pedro Esse cara Vai passar a igreja O último tá a fundo Tô ligando liga, tô ligando liga Ô, tô cuidando liga Cadrão, pega pra mim o alfa Cara, não vou sair daqui agora não Tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Tem gente usando banheiro, eu tô escutando Puta que o pariu Ele tá cravado de alfa também Puxou Abre essa merda, essa porra O cara não sabe o que ele atira Vai perder Ah não, vai perder uma ova Toma, bicho burro Bicho burro Foi parar pra soltar a molotov Bicho burro É burro Tô dizendo que é burro É burro Ó minha M4 tá aqui, ó Bonitona Não tá servindo pra nada na minha mão Mas é bonitona Ei, Duncan Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui Toma, toma, toma Toma Ah, véi Toma, minha M4 Vai Ai, filho da puta Véio Rualp, Rualp Tem fundo Aí, Verde, confia em você, Verde Ai, que susto, véio Que susto da porra Ainda estamos ganhando essa merda Só por causa do Vitor O Vitor tá carregando Eu tô vendo um macaco Em cima do poste Fumei uma ombra Vamo ver, rapaziada Fumei uma ombra boa Eu tô vendo um macaco Em cima do Pedro, você tá vendo um macaco Em cima do poste? Eu? Dei, pro Obrigado. Não mato nada, só dou assistência. Ah, Pedrão, é desse jeito que nós gostamos, é dedo no cu e gritaria, minha parceira. Dedo no cu deles. No cu deles. Bora. Duas bang, vamos. Dá pra força alta B, se quiser. Se não quiser vaiar. Dá pra ir a qualquer lugar. Tem um cara aí na liga. A faz é muita, a feia trabalha aí. Me banguei. O de Poco morreu. É um parraguel. Ai, papai. Sapiência, meu jovem gafanhoto. Sapiência. Muitas partidas do MIBR assistidas na Overpass. Não é o Pedro. Pisada de ladrão do Pedro, né? É, meu filho. Ih, outra pausa. Ih, rapaz. Outra pausa. O Pedro aprendeu vendo a NBR perder. Claro. Eu aprendi o que não fazer. Mentira, velho. Ele joga bem, cara. Vocês já tomaram no curso? Eu tava tomando até o quinto round. Mas começou a melhorar. Ai, Pedro. Não acredito. Que delícia. Que nojo. Oi, Pedrão. Que delícia. Ai, que nojo. O Pedrão tá vendo um macaco em cima de um pote. Mano, eu tenho que mandar essa música pro Pedro, velho. Manda aí, Paulo. É da Jujô Todinho. É daquela mesma que fez. Tem um macaco corrido atrás de mim. Não, não, não. Jujô Todinho é aquela do ar-condicionado. Ah, eu sei. Eu sei. Aquela. Sobei, rapaziada. Sobei. Aquela do ar-condicionado lá, como é que é? É... Ah, eu quero o ar-condicionado. Tirou a minha calcinha. Não, é. Tirou a minha calcinha. E meteu o pau gelado no ar-condicionado. No ar-condicionado. Só pra lá, rapaziada. Porque vocês já roubarem o meu parceiro. Bora, 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 bora. Pô, Pedrão. Peguei, Pedrão. Peguei, Pedrão. Ai, filho da puta. Mentira. Peguei, Pedrão. Dá um problema, rapaziada. Dá um problema, rapaziada. Pedrão, cê tá vendo? Eu cletimai... Cletimai. Tô, vou... Tô filmando. Tô na câmera. Caralho, spray do gaulês. Matou cego, matou cego, matou cego. Ah, não, é o que não. Mas o cara... Ei! Meu menino, porra. O cara roubou meu pentaquil. Tô desoeirando meu parceiro. Tô desoeirando meu parceiro. Gosto de você também, tá bom? Marilinho. Marilinho. Eu não entendi, mano. Seu microfone falhou. Fala aí de novo. Não, velho. Que cê roubou meu pentaquil, meu parceiro. Cinco barra quinze, velho. Cinco barra quinze. Quando eu vi, já tava morto. Assim que é bom. Pedrão, cê vai vir com o pai? Com o pai? Deus... Deus Cluncher. Vem cá, sua filha da... Caralho, tô só fã. Quer bang fundo? Eu vou ficar aqui na ligação. Fundo, 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 me ajuda. Fundo, tem dois caras aí. Me ajuda, porra. Me ajuda aqui, porra. Me ajuda, amarelo. Tô sem vida, porra. Tô sem vida. Tô marcando aqui, mano. Aí. Marquinho. Caralho. Vou pegar a bomba lá na boca dele, lá. Ah, tem um banheiro, rapaziada. Banheiro, rapaziada. De... Boa, molotov, amarelo. Verde. Porra, verde! Porra, verde! Ah, mano, o amarelo entregou o jogo já. 11x8, Pedrão. 11x8. Anota aí. Ai, papai! Ai! Não, o cara é burrão, Pedrão. O cara é burrão. Vamos descarar esse CT aí. Mas no CT é burrão. Esses CTs são burrão, cara. A gente tá perdendo à toa, velho. Esses caras é ruim, mano. Vou minhar calcinha aí e meter o pau gelado. No ar condicionado. No ar condicionado. No ar condicionado. Carapaziada. E agora eu tô calor. Quero o ventilador. Como é que é do ventilador? Esqueci já. Agora eu tô calor. Ah, o cara tá muito pato, meu, meu parceiro. Dois pato, velho. Tirou minha calcinha aí e meteu o pau gelado. Ai! Tirou minha calcinha e meteu o pau gelado. No ar condicionado. Eu não pego essa música, velho. Ô, rapaziada. Vamos merendar esse cara aí. Vindo liga, mano. Ele tá vindo quente. Todo round. Mano, é terceiro round que eu bato o mesmo cara no mesmo lugar, Pedrão. O cara é burrão. Que delicinha, papai. Me dá a bomba pra tu não ficar com ela. Calma aí. Então pega aí. Ó, ó, Pedrão. Ó o curioso. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. E aí? Ih, puxou ele. Puxou aqui, pô. Só deixa ele vir. Acho que ele voltou. Bebê. Eu baguei Vem, vem, vem Pedro, vem Pedro Vem, 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 vem Vem, vem um sapatinho, um sapatinho Faz barulho aí, amará Vem Pedro, planta, planta, planta Ele quer queimar Eita, o Pedro foi mal Fiz delírio Fudeu mano, que eu tô afastado Caralho eu fui quente, vei, achando que tava limpo Foi mal Pedro, mas é mal o dia que eu fui olhar o ligação Não mãe Do mesmo jeito que a gente marotou eles, mas ela tá também, fi se o amarelo tivesse feito um barulho lá eu disse amarelo faz barulho lá não não faz né acerta os tiros amarelo por favor ai vai amarelo rapaziada que é o bichinho é o bichão o cara já me deu a porra do setor dessa porra de essa merda aqui Deve ter um flashbang Flashbang! Eu vou flashbang! Oh, vai! Onde está o fogo? Onde está o fogo? Muito confuso com a grenade Ah, tem um na smoke, na smoke, você está falando de um barão Você está falando de cada um cantinho aí, cara no ar condicionado no ar condicionado aonde a beleza pedrão vou colocar aqui a música pedrão aqui ó se liga se liga tá ficando você vai ganhar esse rock no som da bagunha vai avisar vai avisar ai ai iiii o viu não bicho cego dois cego meu filho dois cego como é que a gente ta como é que eu to morrendo pra esses cara velho esses cara é cego tio dois cego velho vem alguém dropa ai dropa ai dropa ai da cã dropa ai pra mim nossa quer uma pega mais um ai pega ai pega ai verde valeu 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 o drop do verde é um pouquinho melhor a mão da forte to vendo o macaco em cima do post de lobo retornar voll o onde vo o ai olha vc tem invasor vc vc p p vc vc v d u vc 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 eu to me meu controle de spray tá uma bosta a hora para ter pego os dois eu tô ruim hoje minha eu tô cego hoje no ar condicionado no ar condicionado o que comprei a velha tá vendo bom e mandando bom um escurinho um arro abaixo sem sair de sair rapaziada sem sair de sair o 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